E vamos para a nossa grande final do nosso primeiro Arena Legends BR. Se você não está ligado, se não está ligado, vocês estão perdidos aí sobre esse evento que está acontecendo toda segunda-feira às 7 horas da noite lá na twitch.tv barra ArenaLegendsBR. Vocês precisam seguir o canal, fiquem ligados lá no Twitter também, ArenaLegendsBR, para não perder nenhuma novidade. Toda segunda-feira teremos um torneio com 8 pessoas convidadas da nossa comunidade. E hoje a gente vai conferir a grande final da primeira edição. Karol Anê contra o Patrick Fernandes aí, esse jogão que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Já deixa aí nos comentários quem vocês querem ver na próxima edição, beleza? Então, sem mais delongas, vai comprar cartinha avulsa ou então aquele produto selado de Magic The Gathering? Sabe onde você tem que ir, né? Exatamente. LigaMagic.com.br, os nossos parceiros que estão aí no mercado há muitos anos e são o maior marketplace de Magic The Gathering do Brasil. Lá você pode conferir os melhores preços e condições dos produtos das melhores e maiores lojas do Brasil. Você vai comprar com conforto, comodidade e muita segurança, o que é importante, né? Dá para comprar em várias lojas ao mesmo tempo, tudo num pedido só. Todo mês a Liga Magic realiza sorteios muito legais para quem faz as compras direto no marketplace dela. A cada R$100 em compras você ganha um cupom. Mas claro, como nós somos parceiros, se você colocar ali o código PLANINALTA, você vai dobrar os seus cupons nas suas compras. É isso aí. Compre no lugar seguro, de forma prática e ainda concorra a diversos sorteios. Em outubro você pode concorrer até 50 bundles de Innistrad caçada à meia-noite. Não demole, compre com conforto, comodidade e segurança e ainda concorra a diversos prêmios muito legais. Então vai ser no braço, os dois estão jogando muito bem, então fico muito feliz que eles estão na final. E vão resolvendo uma match desse sentido bastante player dif. Então aí, Carolzinha da NET versus Patricão da Massa. Esse jogo aí, né? Um jogo de conterrâneo e os seus, né? Apesar de... Eu não sei se você é da gema ou não. Eu sou da gema, mas o Patrick, ele é do... Rio das Ostras. É, da zona lá do fervo, né? Lá das águas. Olha só, Carol começou na draw aqui, na play aqui, o que é bem interessante pra ela. Só que ela não tem jogada de turno 1 nem turno 2. Então isso aí pode dar um gás pro Patrick, hein? O Monogreen sempre precisa fazer um drop 2. Porque por mais que os drop 3 sejam muito bons, você tem que meio que colocar alguma coisa. Ou 1, pra colocar pressão, ou pra morrer. Justamente pra abrir espaço pros seus outros drops. E não ter esse tipo de situação. Então, tipo, o ovo fumegante, tipo, entrou teco. E ao menos que a Carol fizesse, tipo, loba mais luta, esse ovo fumegante vai ficar tranquilão na mesa e vai ter tempo de se proteger e tal. Mas compra bem, compra bem, compra bem, compra bem. Compra bem, tá na qualidade a Carol aqui. Mas ainda assim, o ovo fumegante consegue passar, por exemplo, pro próximo turno com uma mão aberta. Aí já se protege. E é o jogo que a gente viu o Yuta Takahashi fazer no Mundial várias vezes pra ganhar. Que daí era, ah, vai interagindo, vai dando, né? Atrasando o jogo do Monogreen várias e várias vezes. Até que o ovo fumegante consegue ganhar o jogo sozinho. É, eu fico impressionado com a sua habilidade de falar o nome do jogador japonês. Tão rápido e tão assertivo como você fez aí já duas ou três vezes nessa transmissão. Tá no Mundial, né, cara? É isso, né, cara? Mas aí mesmo, tá no Mundial, não quer dizer muita coisa, né? Não, é que eu narrei o Mundial, pô. Eu tava falando o nome do cara toda hora. É, ele foi campeão, né? Você teve que falar o nome dele muitas vezes. É, faz sentido. Exato, e ele vem da chave lá de baixo. Faz sentido, faz sentido. Um beijo pro Yuta Takahashi, que tá acompanhando a transmissão, falando de português aí. Postou uma fotona num bar ali, gente como a gente. É isso. Ganhei 70k doll. Vai virar tudo saquereta. Vou beber até esquecer meu nome. Enquanto isso, a gente tá vendo aqui o Patrick gastando bastante tempo aqui pra pensar o que fazer, né? Com esse bicho 4-4. Mais uma remoção. O Carol tá... Carol das remoções aí no momento, né? Sim, o Carol tá comprando aí, assim, é legal ter essas remoções, mas ela vai ter que usar muito bem, porque o uso errado da remoção vai abrir uma janela enorme, justamente o Patrick gastando tempo e tal. Tem que lembrar, a versão do Patrick interage muito bem. Então, a coisa é complicadinha. E ela fez certo. Essa passada é correta. Então, ainda mais o Patrick não achar terreno, porque daí ela manda lutar no passe. Nossa... E aí, se o Patrick... Não, e ela não fez também. Rapaz, aí quem bugou fui eu. Aí quem não está sabendo o que está acontecendo sou eu. Mas é isso aí, bate. Quem faz conta, quem bloqueia, vai pra cima, Carolzinha. É isso, só que aqui agora... É, ela ainda tem acesso ao Description of Abundance. Vamos ver como o Patrick vai responder aqui agora, porque... A epígrafe. Olha aí, ó. Isso, aqui é a janela, aqui é a janela. Porque ela pode, por exemplo, colocar dois marcadores. Ela nem precisa lutar lá, coloca dois marcadores. Já é uma situação muito boa. Sim, ela salva a criatura terreno, né, do... Ué? Calma. Não, não, lutar eu entendo também a linha de lutar, porque o ovo... O ovo migrante é uma carta perigosa, eu também entendo. E é uma linha segura também do lado dela, não sabe? Vai jogar muita coisa. E na dúvida vai atacando, continua fazendo a pressão aqui a Carol. Se o Patrick não achar terreno, realmente fica complicado. E é muito curioso, porque a Carol está com a mão, que a gente fala que é a pior mão que tem do Monogreen pra essa match, que é cheia de remoção. E ela está conseguindo manter a pressão dela. E aqui ela consegue, sei lá, ativar mainland e ter epígrafe pra... Novamente, né? É, e essa epígrafe agora, ela é uma epígrafe de pressão, né? Não mais de uma remoção necessária, mas uma epígrafe de pressão. Só que agora, antes do combate, ele já dá essa remoção e aí a Carol não vai conseguir atacar, né? Sim, uma boa jogada do Patrick, mas no próximo turno, ela já tem Letal. Então, por exemplo, ele fazer o ovo fumigante sem interação, está fora de cogitação. Dependendo de como ele fizer dragão, também está fora de cogitação. Então, coloca o Patrick muito contra a parede. A Carol, nesse sentido, é o jogo que o Monogreen quer sempre jogar. É isso, o Carol aí saindo com uma mão meio esquisita, dando compras esquisitas, mas vindo pra um game aqui promissor. Comprou um elefantinho aí, pequenino. Vai tentar dar essa remoção agora no ovo. Vamos ver se vai funcionar. Entrou aí, nem abriu pilha. Nem abriu pilha. É o baile. Que isso, é o baile. É o baile. Foi aí, então, um grinzão aí mandando o baile. Ô, Thiagão, te perguntar, você gosta quando o grinzão ganha em final assim? Olha, não tenho nada contra nem nada a favor, não. Por quê? Nada, eu estava pensando num campeonato que vai ter mais para o final do ano. Mas aí, né, é dar esperança para os desesperados, né, o meu amigo Rodá. É, porque assim, tem que ter muita fé, né? Aqui no Magic, a gente está vendo aqui a Karol Ani, uma ótima jogadora, com esse mono green, contra o Patrick, que assim, é o cara que a gente já falou, tem um currículo extenso, né? Já jogou o campeonato, campeonato não, Copa do Mundo, campeão brasileiro, etc, etc, etc. Então, aqui, Karol abriu de 1x0 e a torcida dela está super esperançosa de que ela possa levar esse primeiro Arena Legends, né? Mas, infelizmente, para alguns, nem sempre na vida o mono green aí vai se sagrar vencedor, né? A gente viu isso no mundial, o último campeão mundial não mandou bem de mono green, não é isso? Ou estou errado? Até onde eu sei, nunca nenhum mono green mandou bem no mundial. É, então, aí, amigo. Quem entendeu, entendeu. Exatamente. Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu esse momento Globo Esporte aqui. Mas vamos então para o side, né? O game melhora para o side, para o mono green, né? A armadilha realmente faz uma diferença enorme. Você tira boa parte desses efeitos de luta. Porque, como a gente já falou, o mono green precisa estar com criatura na mesa e tal, e o R nem sempre te deixa fazer isso. Então, você conseguir matar sem depender de nada é muito melhor. Além de que aumenta os véus para o lado da Carol, muito bom. Para o lado do Patrick, aumenta o número de remoções e as interações. Eu até vou dar uma olhada num detalhe aqui do side do Patrick. Ele aumenta as interações de baixo custo, mas vai vir ainda o mesmo jogo. Tem os dragões e tal, etc. É só não dar, às vezes, para fazer aquele dragão tão seco assim. Mas ainda é um jogo de fumegante e tal, etc. E vamos para o Patrick na play. Patrick na play tem que vir aí bem responsivo. Tem que fazer os seus terrenos, não perder os land drops. Ainda ter suas respostas. Um ovo aí na 2 será muito bom. Principalmente se não for respondido por uma luta. E o que a gente vê aqui é uma mão meio esquisita de novo da Carol, né? É, é uma mão complicada, assim. Eu não gosto. Na draw, dá para dar aquela muligada? Não, eu... Pô, com certeza. Eu não gosto dessa mão. Como eu falei, eu gosto muito da questão de fazer os drops 2. Ainda mais porque se não, você fica muito atrasado em cima do dragons. E se você não estiver colocando uma pressão, a armadilha piora bastante. É claro, tem mamute, tem a character. Mas uma remoção de custo 2 da Carol. Então você faz um drop 3 para ser punido por um drop 2. Isso é uma desvantagem de tempo que eu não gosto. Mas a Carol vai para essa linha. Então vamos ver como é que vai ficar o jogo para ela aqui. Vamos ver. Já começa comprando aí o terreninho dela aqui. Vira bicho também. Vira bichinho. Enquanto o Patricão pode aproveitar aí essa curva aí da Carol, né? Já que não fez bicho na 1 para fazer o ovo. Mas não. Prefere fazer aqui um... Como é que é o nome mesmo disso? Não é prediction? Foretel. É, Foretel em inglês, né, amigo? Eu quero saber em português o nome disso. Tá parecendo eu ou você, porra? Foi alfabetizado em inglês também? Profetizar. Profetizar, muito obrigado. É isso. É o Profetas. O Troll tentou vir para a mesa aqui, mas encontrou um obstáculo. Voltou para a mão. Paguei 3 aqui, botei o Troll na minha mão e jogo que segue, né? Você vai vendo assim, tá ganhando tempo. O bom é que, por exemplo, ficando com um counter ali no Profetizar, o Patrick consegue... Nossa, aquele joar e... Pegado, hein? Pegado, pegado esse na curva. E tem o dragão e aí agora bate. E aí quando vier a armadilha, consegue anular. E aí faz o famoso desenvolvimento de jogo e a Carol não tá fazendo pressão. Então vai ganhando tempo. Ali vamos ver se é o counter ou não pelo lado do Patrick. Patrick pensando. Às vezes ele tem mais uma opção de counter, né? Ele pode, por exemplo, mandar outro dividido por zero no próprio dragão. Não deixa de ser uma boa jogada. Porque a Carol não tá com nada sendo desenvolvido ali. Vamos ver pra qual linha. Não sei se ele tá ou com turno extra exilado ali. Pode tá com uma remoção também, né? Esse deck tem mais opções no Profetizar do que outras listas. Só vou confirmar se ela tem mais opções aqui. Não, a remoção não é. Então é... Ou é counter ou é turno extra. Vamos ver. O Patrick pensando bastante. Pra acertar a linha dele, né? Ele não tem tanto recurso assim pra jogar qualquer coisa. Mas tava no safe. Levou. Olha lá. Que loucura. É isso. E aí de quebra vai vir provavelmente o troque pra mesa. Então 4x4 agora. É... Pelo lado da Carol. O Patrick conseguiu ter um turno aí bem interessante, né? Mas... E essa mão da Carol aí também, ô... 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 São... São... São cartas interessantes pra essa matchup? Eles são. Apesar, né? Eles terem os problemas que eu falei, né? Aquilo de tomarem remoções de custo 2. Mas eles são porque eles são cartas extremamente ofensivas. E como ela tem véu, ela tem como proteger eles, né? Inclusive, ela consegue fazer os dois mamuts. Aham. O que tá preocupando a Carol é que, assim... É... Ela tá atrás de uns pontos de vida. E... Se o Fomegante flipar, pode ficar uma partida meio estranha pra ela, né? Então... Ela não quer cair nesse tipo de jogo. Digamos que seja realmente... Ah... Um turno extra ali pelo lado do... Do Patrick. É... É... É um tipo de jogo que o Monogreen não tá interagindo. Então, é muito bom. Porque, né? Você faz o turno extra, o Fomegante já flipa. Faz o primeiro ataque, volta. E é exatamente o que tá acontecendo. Se, por exemplo, o Patrick tiver agora dois counters, por exemplo, na mão. Um counter e uma remoção. Ele já consegue matar um dos mamuts só com triggers e tal. Então, o jogo vai ficando um tanto quanto estranho pro lado da Carol. Que essa mudança de chave é muito complicada pro Monogreen. Porque não é uma corrida muito justa, né? Já que as criaturas do Patrick tão vindo pelo ar. E o Monogreen interage muito pouco com esse tipo de criatura. Olha, ó. Três mágicas. Se forem três mágicas na mão do Patrick, ele ganha o jogo. Simplesmente é isso. Não importa mais nada. Com três mágicas, o jogo acaba por causa dos triggers do Fomegante. Vamos ver como é que a Carol vai seguir o jogo dela aqui. Carol, você tem que bloquear esses bichos que vão voar aí. Senão é a Game 3. É. Ela parecia que ia vir pra um all-in aqui. Mas era um all-in que não era muito all-in, né? Porque as contas não batem. Então, provavelmente vem com essa Rennes 7. Vai torcer pra não vir um counter aqui. Alguma coisa que atrase o jogo dela. Que permita o Rennes 7 cair no jogo. Mas o Patrickão com seis tênas em pé e ainda um tesourinho ali. Tem a resposta. Nossa, complicado aqui, hein? Tem mais mana? Não tem mais mana. E eu acho que o que a gente vai vendo aqui, o Roda, é um ask concede. Vamos pro Game 3, Roda! Nada melhor do que ver uma grande final com três games, né? Exatamente. Vamos pro Game 3. Então, a Carol agora começa. É uma vantagem muito boa por parte do Monogreen. Mas ela tem que aumentar a pressão dela no começo do jogo. O que a gente viu foi exatamente isso. Ela não fez pressão no começo do jogo. O Patrick ficou pensando bastante ali como é que ele ia desenvolver o game dele. Mas encaixou um ataque de dragão. Depois houve o fumegante. Ele seguiu todo o script de como o R ganha essa meta. Você quer saber como o R ganha exatamente esse script que o Patrick seguiu. Ele nem fez tantas mágicas assim. Mas o que ele fez foi bem pra atrapalhar, né? Fez o que a gente chama daquele famoso jogo tempo, né? O bom uso da sua mana, né? Pra galera que não conhece o conceito. Fez um ótimo uso da mana. Então, vantagem do Patrick. E a gente vai, então, para o nosso Game 3. Game 3, meus amigos e minhas amigas. Desse aqui não passa, né? Esse aqui, Roda, o último jogo aqui pra gente na tela que vai definir o primeiro campeão ou a primeira campeã do nosso Arena Legends. Lembrando, galera, que o objetivo é trazer pra vocês toda segunda-feira esse torneio. Então, fiquem ligados. Já sigam aí o canal do Arena Legends. Sigam o Arena Legends BR no Twitter. Manda mensagem pra gente lá. Marca o Arena Legends. Marca o Ruda. Marca eu aí no Twitter. De repente, o convidado ou a convidada que vocês querem que a gente traga aqui pra semana que vem, segunda-feira, às 7 horas da noite. A gente tem esse encontro marcado toda semana. E outra coisa legal, né? Os finalistas garantem sempre vaga pra próxima semana. Então, ó, vocês que gostam do Patrick e vocês que torcem pra Carol, os dois estarão aqui segunda-feira que vem também. Isso. Eles vão estar aqui de novo. Podem estar com decks diferentes, né? A gente não vai obrigar ninguém a jogar com o mesmo deck. E a Carol, então, vai desenvolvendo, né? Vai se desenvolver a partir do drop 2. Mas tem o Fumegante na volta pro lado do Patrick. E aquela situação que eu falei, né? Consegue proteger e tal, etc. Mas eu gosto bastante que tem o Vell aqui. Então, se o Patrick der uma bobeira, a Carol consegue fazer um ataque muito, muito bom. Esse segundo Rain Set é meio complicadinho pra ela. A carta é muito boa na match, obviamente. Mas o custo ali não tá ajudando tanto. Então, faz o pump, ataca, pode jogar tudo numa multe. Não, prefere distribuir pra ver se o Patrick, às vezes, numa interação. Por exemplo, se ele tentar interagir com o Lobo, a Carol já protege e aí vem 4. É uma ótima maneira de você empurrar 9 de dano. Ou, se tiver duas interações, você dá aquela revezada no dano. E, pelo jeito, vai chamar do Patrick, hein? Chamou. Chama aí. Olha o 9 de dano entrando. Nossa, aí, meu amigo. Aí, vai ficando complicado cada vez mais pro nosso amigo Patrick. Que agora, nesse turno, só já vai a 11 de vida. Um momento onde ele ainda tá desenvolvendo ali o seu jogo, né, Rudá? Ainda tentando colocar ali, tirar esse dragão desse ovo ainda. Tentar controlar a board da Carol. Mas a Carol vem botando muita pressão no Patrick. Deixando o jogo um pouco complicado nesse momento, né? É, a vantagem pro Patrick aqui é que ele pode botar de dragão. Mas não, ele vai botar de remoção. Mas ele teria como botar de dragão e começar a tentar virar uma chave. Mas a sua jogada também foi muito boa. E agora tá muito perto de flipar o ovo do dragão. E voltar bem. Se a Carol não comprar terreno, aí complica pra ela o game bastante. Porque, digamos que mesmo com o Patrick não jogando nada, Se ela não tiver outra opção, ela tem que pegar, subir, né, mais o nível na classe guardião. Vai muito tempo. Mas não, faz o flip e é o atacas, pelo jeito. É o atacas. Mas comprou terreninho. É isso. Do lado de Catê enterrando. Então, esse primeiro Renan Seven vem pra mesa. Já vai colocar aí uma criatura 5x5. Bloca bem esse dragão, né? E também é uma ameaça a mais na mesa. O Patrick é outro com três cartas na mão. Vamos ver o que ele consegue comprar. Porque aí ele tem dois problemas aí pra resolver, né? Tem esse bicho 5x5, tem a Renan Six, né? Renan Seven, no caso, né? Porque, né, o Tiago já subiu o nível. Já arranhou outra árvore. Pois é. Mas, apesar de serem duas ameaças, realmente, O Patrick, se ele conseguir resolver a token, Ele já manda dois de dano na Renan. E desenvolve muito bem o jogo. E é exatamente a linha ali. Então, o Destroyer vai ter que fazer o ataque ali, né? Manda dois de dano no outro. Então, desenvolve muito bem o jogo. Domina bem a board. O problema, segundo a Renan Seven, Porque, assim, gastou muito pra resolver. E a gente não sabe se gastou muito porque preferiu, né? Era um uso melhor da mana. Ou se gastou muito por algum outro motivo. Mas vamos lá. Manda dois de dano. Vai desenvolvendo. Provavelmente, o Patrick não tem já a remoção que ele precisa. Mas ele já vai construindo. Ah, caso ele tenha que fazer três spells, Dá na mesma. Carol dando uma olhadinha. Falou, pô, já foi, né? Já matou quatro coisas minhas aí, né, colega? Dá um help. Dá uma ajudinha. O que vem pra mão é uma mágica que devolve pra mão isso? É o Esconjurar, né? É, é, é. O antigo Esconjurar, né? Esperança fatídica. É o Esconjurar bufado, pô. Porque agora dá um scry. Exatamente. Vai, bate e o Patrick tá entrando no jogo ideal dele. Já tá com uma boa vantagem de card vantagem ali. Tem um clock. A Carol precisa achar uma resposta. Talvez o Patrick esteja pensando em usar form. Comprou bem. Mas, é, tá, tá meio que no limite nos pontos de vida essa partida. Sim, sim. Um clockzinho ali já de, 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 em tese três turnos. Mas a gente sabe que esse dragão tem o potencial de causar mais, mais dano, né? Do que só esses quatro do ataque dele. Tem duas cartas aí na mão. Parece que tem o que fazer agora nesse passe ainda. Patrick vai dando um comeback pra esse jogo e um comeback que tá... Olha aí a quantidade de, de, de vantagem dessa jogada pra cima da Carol. Três por um. Três por um somente. Tranquilo. Três manos, vou... Vou fazer um ancestral recall aqui. Mandou aquele três por um. Mas vai desenvolvendo muito bem e o monogreen não tem como ganhar vida. Teria que, assim, a Carol não ach... É, o Patrick teria que não achar nada e a Carol tem que achar uma armadilha pra responder. Então, começa a ser, né? O mundo começa até que a volta. E ela comprou uma armadilha. Magic é um jogo muito curioso. Sabe, Tia? Vamos ver se não tem resposta aí. Não tem resposta, meus amigos e minhas amigas. Nós temos um jogo por aqui, hein? O Lobinho tá na mesa. Provavelmente vai tomar uma remoção aí. E tá complicado, né? Porque, meus amigos, chegou um momento aqui que tá numa pegada ali, né? Ih, Epifania de Auron de Vem pra dar um gás aqui pro Patrick jogar outro turno. Nossa, vem de balão. Seis de dano. E, meus amigos, aqui nós temos um GG na conta. Vitória do Patrick. O primeiro campeão do Arena Legends. E diz pra vocês aí na tela, meus camaradas. Olha que beleza, que bonito.